Fala, amigos de beleza? Eu sou o Rezende, membro da equipe Manigos da Tecnologia, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. De antemão, já peço desculpas aqui pela qualidade do cenário, que tá um pouquinho ruim nesse vídeo aqui. Tivemos um pequeno probleminha na câmera, mas em breve vai estar arrumado, então vai voltar o cenário melhorzinho aqui pra vocês, beleza? Mas o importante desse vídeo aqui é o conteúdo. Então, prestem muito bem atenção, porque vai agregar muito na sua vida. Ainda mais pra você que mexe muito com o computador. E se você mexe muito com o computador, você assiste os vídeos aqui do canal Manigos da Tecnologia. Pessoal, hoje eu venho trazer pra vocês mais uma ferramenta muito útil pra você estar utilizando o seu computador. Basicamente, você consegue clonar todo o seu HD em um SSD, ou em um outro HD, por exemplo. Entretanto, muitas pessoas utilizam pra clonar um HD pra outro SSD. Ah, Rezende, mas como assim clonar pra outro SSD? Pra que eu vou ter utilidade num programa desse? Preste muito bem atenção aqui, vem comigo. Proxima aqui. Vamos supor que você tem um computador, tá? Você tá nesse computador com um HD, ou até mesmo um outro SSD, e você comprou um novo HD ou um novo SSD. Então, vamos dar um exemplo de que você tem um HD, e que você comprou um SSD, e você vai querer trocar esse HD por SSD, entretanto, você não quer formatar o computador. Digamos que você tem muitos arquivos no seu computador, você tem muitos programas já instalados no seu computador, e você não pode perder essas tarefas. Então, com isso, pra você não precisar formatar o seu computador, você vai fazer uma clonagem. Você vai clonar o seu HD, diretamente pro seu SSD, vai migrar tudo. Arquivo, sistema, configuração do sistema, group, migra, tudo. É uma outra ferramenta da mesma empresa que já trouxemos outros softwares aqui pra vocês, que é a 4G, ou a 4G. Então é isso. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar a ferramenta, vou te mostrar a mágica que ela pode fazer entre você clonar um HD pra um SSD, e fazer essa migração de disco do seu computador sem precisar formatar, e sem correr nenhum risco de perder dados, arquivos, e por aí vai. Eu vou deixar o Sandro mostrar pra vocês um pouco da ferramenta, da função da ferramenta, e claro, se você tiver interesse nessa ferramenta, se vai te auxiliar aí nos seus trabalhos, eu vou estar deixando aqui na descrição pra vocês todos os links úteis deste software, ok? Fala pessoal, como já dito pelo Guilherme, eu vou demonstrar um pouquinho sobre essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta muito simples e intuitiva. Tem as opções aqui de modo simples pra que você consiga fazer as mais complexas tarefas. Já abrindo o programa, eu tenho aqui como clonar disco, clonar partição. Eu tenho aqui uma opção que eu acho muito interessante sobre migrar sistema operacional. Você pode utilizar ela pra migrar um sistema operacional de um SSD para outro SSD, ou de um SSD para HD, ou de HD para SSD, e vice-versa. Você consegue fazer migração de qualquer tipo de unidade lógica ou física para outra unidade, ok? Temos aqui uma opção simples para converter de GPT para MBR ou MBR para GPT. E temos aqui como gerenciar nossas partições. Aqui você pode excluir, nomear, formatar, etc. Então eu vou demonstrar pra vocês aqui sobre migrar sistema operacional. Já de cara ele vai setar aqui qual o disco que eu estou utilizando em meu sistema operacional. Então isso eu não preciso selecionar. E eu quero fazer uma clonagem em meu SSD EVO 860. Ele já está aqui selecionado. Eu vou demonstrar pra vocês aqui. Eu tenho aqui um SSD EVO 860. É um M.2 SATA. Eu vou utilizar ele pra fazer uma migração rápida. Então vindo aqui embaixo é muito simples. Eu posso selecionar aqui meu SSD e colocar em iniciar. Ele vai perguntar se eu quero substituir as partições e os arquivos. Então lembre-se de salvar todos os seus arquivos antes de fazer esse processo. Feito isso, SIM. Após você pressionar em SIM, ele vai já particionar aqui, fazer uma simulação de particionamento de como vai ficar o seu disco. Ele cria aqui uma partição dessa minha unidade C aqui. Se eu estiver de acordo com tudo certo aqui, é só eu vir em iniciar. O processo é um processo rápido. Então o programa vai te entregar tudo perfeitinho, mastigado de modo fácil pra que vocês consigam fazer as tarefas mais pesadas relacionadas a disco. E eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O link sempre estará aqui na descrição logo abaixo. Não se esqueça de dar uma olhada. Como você pode ver, minha migração foi feita com sucesso. Após isso, ele já te dá algumas informações aqui para iniciar a partir de um disco, no caso. Você pode tirar o seu disco antigo e alterar a ordem de boot para iniciar com o seu disco novo. Realmente é uma ferramenta que vale muito a pena. Dê uma olhadinha na descrição. Ao pressionar em concluir, ele retorna pra essa parte aqui, no qual eu já consigo ver aqui meu SSD atualizado, já com todas as informações. Eu vou conferir rapidamente aqui. Unidade Z. Então eu tenho aqui, todos os meus arquivos do meu disco anterior. Então eu sei que meu sistema personal foi migrado com sucesso. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando. Não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição. Bom, e antes de finalizar, o Sandro demonstrou pra vocês todas as funções que tem aqui dentro desse software maravilhoso. Você pode fazer muitas coisas dentro dessa ferramenta aqui. O link vai estar aí na descrição pra vocês. Tem aqui no site deles, pessoal, um passo a passo guia também de todas as funções aqui, dentro da ferramenta, te dar um passo a passo completo de tudo que você pode estar fazendo dentro da ferramenta. E realmente é muita coisa. Tá bom? Então é uma ferramenta super completa aí pra vocês. E demonstramos aqui apenas uma das funções que você pode estar fazendo dentro dessa ferramenta, que é a clonagem de um HD pra um SSD. Como por exemplo, eu tô mostrando aqui na imagenzinha. Tá vendo? No GIFzinho. Bom, mas então o link vai estar na descrição. vocês podem baixar aqui de forma totalmente gratuita pra testar a ferramenta, ver o que vocês acham, se vale a pena estar utilizando. E se você for utilizar aí pra sempre essa ferramenta, você pode estar adquirindo com eles, lembrando que está com promoção. E como é parceiro aqui do nosso canal, vou estar deixando um cupom aí BRABO pra vocês na descrição. Fechou? Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça, deixa o seu like que é muito importante e compartilha esse vídeo com seus amigos pra poder estar nos ajudando. apesar de que mesmo falando pra compartilhar, a gente sabe que muito raramente alguém compartilha o vídeo. Mas, se você puder dar essa moral, jogar nos grupos do Facebook aí pra ajudar a galera, tamo junto naquele pique. Não esqueça, se inscreva e deixe uma sugestão de vídeo aqui nos comentários que vocês queiram ver aqui no canal. Um grande abraço de toda a equipe Maricos da Tecnologia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho